Como é que é participar de um festival que também é quarentão, numa cidade tão identificada com a cultura como Itabira? Isso eu acho bacana. O festival que tem 44, isso é uma maravilha. Quer dizer, manter isso fazendo um festival, enfim, privilegiando artistas brasileiros, a cultura nacional, eu acho isso maravilhoso, é uma coisa que tem que ser comemorada também, entendeu? Por exemplo, hoje, passando na feira, vi o projeto que é o Fala, o Atende, o Drummond, quer dizer, que é maravilhoso, é um projeto maravilhoso, devia ser realmente repetido pelo Brasil afora e acho muito bom. Itabira está de parabéns.